Fala galera, tudo bem? Aqui é Rafael Carlos, professor de sociologia da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente tratar do seguinte assunto, hein? Classes e desigualdades sociais. Então aproveita aí esse comecinho de aula, já vai pegando teu caderno, caneta, lápis, marca-texto, para você anotar os conteúdos, as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje. E a videoaula de hoje está dividida em três partes. Na primeira parte, ou melhor, em quatro partes, olha só, não são só três não, hein? São quatro partes, é mais conteúdo ainda do que eu pensava. A primeira parte da aula, a gente vai responder a seguinte pergunta, o que são classes sociais? Na segunda parte, eu vou falar sobre mobilidade social, tanto vertical quanto horizontal. Na terceira parte da aula, classe social para Karl Marx. E para fechar, na quarta parte, classe social para Max Weber. E a gente começa então a aula de hoje definindo classes sociais. Classes sociais podem ser entendidas na sociologia como um agrupamento de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais. Atenção para isso. Classe social é uma consequência da desigualdade. É porque existe desigualdade que existem as classes sociais, ok? Não é a causa da desigualdade, mas sim uma de suas consequências. Mas que tem como base a igualdade formal entre os indivíduos que a compõem. Vou melhorar para você a explicação. A classe social é fruto da desigualdade, mas quando a gente fala de classe, a gente fala de uma igualdade entre os indivíduos que compõem aquele grupo. Pelo menos uma igualdade no sentido formal, ok? Apesar de ser fruto da desigualdade, existe na classe uma igualdade formal entre os indivíduos que a compõem. Do ponto de vista histórico agora, do ponto de vista histórico, só se pode falar em classes sociais depois das revoluções burguesas. Professor, e de quando é essas revoluções? De que século? A partir do século 17 e 18. A gente fala em revoluções burguesas a partir da modernidade. Somente com a consolidação do capitalismo é que a gente pode falar sobre classes sociais. Tanto é que quando a gente estuda na sociologia a estratificação, a divisão da sociedade em camadas, a gente fala de classes somente a partir do capitalismo. Lembra disso, ok? Classes sociais são características da sociedade capitalista, sobretudo a partir da modernidade. No período pós-revoluções burguesas. Professor, diz um exemplo de revolução burguesa para mim, para eu colocar no caderno. Digo, revolução francesa. É um exemplo de revolução burguesa, ok? Então anota aí e vamos para a segunda parte, o segundo slide da aula de hoje. E a segunda parte já começa tratando do conceito de mobilidade social. Presta atenção, a palavra mobilidade, ela vem daquilo que é móvel, ela vem de movimento. Mobilidade é movimento. Quando eu falo de mobilidade social, eu falo da possibilidade de mover-se na estrutura social. E esse movimento pode ser ou vertical ou horizontal. Beleza? Mobilidade social é a possibilidade de mover-se na estrutura social, de sair de uma classe para outra ou de mover-se dentro da própria classe, de uma mesma classe. A possibilidade de mobilidade social é uma das características do sistema de classes. A gente está falando sobre classes sociais e uma das características do sistema de classes é a mobilidade. Entre todas as divisões, entre todas as formas de estratificação, de divisão das sociedades, a que mais permite mobilidade social é essa. O sistema de classes. Existem dois tipos de mobilidade social. Aquela que a gente chama de vertical e a que a gente chama de horizontal. Mobilidade vertical, de cima para baixo, de baixo para cima e mobilidade horizontal, que é lateral. Olha só, a mobilidade social vertical altera-se a classe social do indivíduo. Quando ela acontece, acontece a alteração da classe social. A pessoa nasceu, por exemplo, muito pobre, numa família com poucas condições, vulnerável socioeconomicamente. Mas com o passar do tempo estudou, se dedicou, conseguiu uma profissão boa de prestígio e acabou acendendo a classe média. O que que acontece aqui? Uma mobilidade social vertical. Ela saiu da classe mais baixa para a classe média. Ok? Então, nesse caso, nesse exemplo que eu citei para ti, ela sai de uma classe baixa para uma classe que está mais em cima, na pirâmide social. Foi uma mobilidade social. Foi uma mobilidade social vertical para cima. Sempre que a mobilidade é vertical para cima, eu chamo de ascendente, porque houve uma ascensão social. Professor, o que que é ascender? É subir, é crescer. Então, se há uma subida de classe, existe uma ascensão. Mobilidade social vertical ascendente. Só que existe também a possibilidade contrária de alguém nascer numa família muito rica e com o passar do tempo por não saber administrar a fortuna, essa pessoa cai na estrutura social. Ela deixa de ter um padrão de vida de classe A para ter um padrão de vida de classe C, ou D, ou E. Quando ela cai, isso não é ascensão. Isso é descenso, porque está caindo, está descendo. E aí a gente chama esse exemplo de mobilidade social vertical descendente, de descenso social. A pessoa perdeu o padrão de vida que ela tinha e acabou com isso mudando de classe, só que para baixo e não para cima. Esses são os dois exemplos de mobilidade social vertical, ou para cima ou para baixo. Só que além desses exemplos, existe também a outra mobilidade, chamada de mobilidade social horizontal. A mobilidade social horizontal, assim, horizontal, lado, lado, não é de cima para baixo, é lateral, opera-se dentro da mesma camada, como a mobilidade provocada por fatores geracionais ou profissionais. Professor, como assim? É o seguinte, preste atenção. Pode acontecer que de uma geração para outra, uma família consiga melhorar o seu padrão de vida. Só que essa melhora, ela não é suficiente para que essa família suba para outra classe. Ela vive de uma forma melhor do que a outra geração, mas ainda pertence à mesma classe social. Isso acontece muito na classe média. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a família, a geração dos seus pais, não conseguiu uma formação superior, não conseguiu concluir ali o ensino superior, a faculdade. Ficou só até o ensino médio. E, consequentemente, os empregos que seus pais têm, são empregos que exigem somente até esse grau de formação. Eles não conseguem ascender a empregos melhores, onde o diploma, o curso superior, seria um pré-requisito. E aí você, que é de outra geração, vai conseguir passar no vestibular, vai conseguir se formar e ter uma profissão com diploma. Essa profissão vai fazer com que o seu padrão de vida seja melhor do que o padrão de vida dos seus pais. Mas ainda não é suficiente para você subir de classe. Você continua sendo classe média, por exemplo, só que com um padrão melhor de vida. Essa mobilidade, ela não é nem ascendente, nem descendente. Ela é horizontal. Porque você continuou na mesma camada. É o que acontece, por exemplo, na questão profissional. Então, às vezes, a pessoa recebe uma promoção no seu trabalho, no seu escritório. Ou então, você deixa de ser um estudante de nível superior para ser um profissional da sua área. Só que isso não é ainda garantia de que você vai subir de classe. Você apenas tem um padrão de vida melhor dentro da mesma classe que você já pertencia. E aí, nesse caso, é mobilidade horizontal. E aí a gente chega agora nos teóricos. Na segunda metade da aula de hoje, a gente vai falar sobre classe social, segundo a perspectiva de Karl Marx e de Max Weber. Ou seja, hoje a gente vai ter companhia de grandes pensadores da sociologia alemã. Tanto Weber quanto Marx são teóricos alemães. A gente vai começar com a teoria do Marx e vai finalizar com a do Marx Weber. Segundo Karl Marx, a classe social é um conceito fundamental para o entendimento da sociedade, principalmente da sociedade capitalista. E das suas desigualdades também. Karl Marx foi o primeiro grande teórico da sociologia a falar sobre isso, sobre a estratificação social, sobre a desigualdade social. As classes sociais, para Karl Marx, surgem a partir da divisão social do trabalho. Olha só, vou te contar uma coisa aqui. Não está no slide, mas vou te contar. Karl Marx é o mais economicista de todos os autores da sociologia. Vou repetir para você. Marx é o mais economicista... Professor, o que é isso? É aquele que dá mais ênfase à economia, aos aspectos econômicos. Entre todos os clássicos da sociologia, ele é o que mais dá ênfase aos aspectos econômicos. É o que mais valoriza os aspectos econômicos. Então, como é que Marx compreende a sociedade? Ele compreende através da economia. Ele vai dizer que a desigualdade social é fruto das relações de produção. Porque existe um grupo da sociedade que é proprietário dos meios de produção e outro que trabalha para esse primeiro grupo, que é aquele que tem apenas a força de produção ou força de trabalho. É pela análise das relações econômicas, das relações de produção e de trabalho que Marx entende a desigualdade social. Por isso que eu te falei ainda agora. Ele é o mais economicista de todos os sociólogos clássicos. A sociedade se divide, segundo Marx, em dois grandes grupos. Existem dois grandes grupos na sociedade. Aqueles que são detentores dos meios de produção e aqueles que não possuem os meios de produção. A classe dominante sempre será aquela que é proprietária ou detentora dos meios de produção. E a outra classe vai ser quem? A classe dominada. Ok? Então, é uma relação de dominação fruto das relações de trabalho e de produção. As classes sociais se inserem, portanto, num quadro antagônico. Eita, professor, que palavra difícil. Antagônico vem de antagonismo, meu querido, minha querida. Antagonismo é contrário. Se as classes estão em posições antagônicas, significa dizer o quê? Elas estão em posições contrárias no sistema de produção. O que justifica a existência da luta de classes, que é o conceito mais famoso da sociologia de Marx. A luta de classes. Um conflito ideológico e de interesses que existe entre a classe dominante e a classe dominada. É exatamente a existência da luta de classes que promove as mudanças que acontecem na sociedade. A história da humanidade é a história da luta de classes, segundo Karl Marx. Para Karl Marx, a classe de um indivíduo é determinada pela posição que esse indivíduo ocupa no processo produtivo. Se ele é proprietário ou se ele é trabalhador. Se ele é patrão ou se ele é funcionário. É isso que determina a classe social do indivíduo de acordo com a teoria de Marx. Ok? As relações de produção regulam tanto a distribuição dos meios de produção e dos produtos quanto a apropriação dessa distribuição e do trabalho. Percebe que tudo isso que eu estou te falando agora tem a ver com a economia. Relação de trabalho, relação de produção, produto, mercadoria. Certo? A visão social de Marx é sobretudo uma visão econômica. É analisar a sociedade a partir dos aspectos da economia. Surge então a chamada classe dominante que em qualquer sociedade é proprietária dos meios de produção e a classe dominada aquela que exerce a força de produção. classe dominante patrões capitalistas burgueses classe dominada trabalhadores funcionários proletariado. É assim que é a divisão de classes pela leitura econômica feita na teoria de Karl Marx. Certo? Mas lembre-se Marx não é o único teórico da sociologia. existem outras teorias também que tratam sobre esse assunto. E uma dessas teorias é do Max Weber que assim como Karl Marx também é um teórico alemão mas tem uma visão diferente da visão que Marx tem sobre as classes sociais. Vamos ver qual é a visão de Weber? Acompanha aqui comigo. Max Weber afirmou que a estratificação social ou seja a divisão da sociedade em camadas não se resume somente as determinações econômicas das classes sociais. Mas segundo Weber essa estratificação ela também é consequência ela é decorrência das diferentes maneiras de distribuição do poder na sociedade. Olha a diferença. Enquanto a gente falava sobre Marx a gente falava de aspectos econômicos relação de trabalho produção propriedade dos meios de produção força de produção economia. Agora com Weber além da questão econômica existe também a questão relacionada ao poder as formas de distribuição do poder na sociedade. As dimensões econômica política e social são fundamentais fundamentais para entender esse processo esse processo de formação das classes. Vou repetir para você para você anotar no caderno. Segundo Max Weber as dimensões um econômica dois política três social são fundamentais para o processo de formação das classes. Quando a gente falava do Marx era só economia com Weber econômico político e social e a forma como o poder está permeado está sendo distribuído nessas dimensões. Para Weber a posição social de um indivíduo é resultado da combinação de três fatores. Três fatores. Primeiro fator status. Por status a gente vai entender a honra e o prestígio que o indivíduo tem naquela sociedade. Status tem a ver com prestígio social. É o primeiro fator. Segundo fator riqueza aí tudo bem riqueza é um fator econômico porque tem a ver com renda potencial de consumo propriedades ok mas não é só isso é a riqueza atrelada ao status e também ao poder ou seja a capacidade que esse indivíduo tem de influenciar os outros segmentos da sociedade e os outros indivíduos também. Então lembra para Weber a análise de classe social ela é muito mais complexa porque não leva em conta somente a questão econômica ou somente os aspectos econômicos mas para Weber são três os fatores que influenciam a existência da classe e a posição do indivíduo nessa estrutura o status ou seja o prestígio social a riqueza a renda desse indivíduo suas propriedades seus bens e tudo isso interligado as relações de poder também que esse indivíduo é capaz de estabelecer e influenciar poder status e riqueza é isso que justifica segundo Weber a posição de algum indivíduo de qualquer indivíduo dentro da estrutura de classe bom meus queridos e queridas na aula de hoje a gente falou sobre classes e desigualdades sociais a primeira coisa que é necessário lembrar é que as classes sociais são resultantes da desigualdade é porque existe desigualdade que existem classes sociais e as classes sociais na sociologia são discutidas principalmente por dois autores Karl Marx e Max Weber segundo Marx os aspectos econômicos são fundamentais para entender as classes segundo Weber outros aspectos de ordem política e social também são fundamentais tais como o status ou prestígio a renda a riqueza e também o poder e com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente se vê numa próxima videoaula um abraço a todos tchau tchau tchau